A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículos 14 a 25. Naquele tempo, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse, O que me darei se vos entregar Jesus? Combinaram então trinta moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu, Ide à cidade, procurai certo homem, e dizê-lhe, O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze. E enquanto comiam, Jesus disse, Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar, Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu, Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O filho do homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o filho do homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou, Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu, Tu o dizes. Quantas traições podem ter acontecido na história da igreja? Quantas traições podem ter existido no meu coração, no seu coração, no coração de tantas pessoas? Quantas vezes a nossa própria fé ou a nossa consciência possa ter sido vendida por algumas moedas de prata ou por alguns centavos? Que preço foi dado ao Filho de Deus, aquelas moedas que depois o próprio Judas as julgou lá no templo? Nós sabemos como foi dolorosa essa história, como foi trágica. Nós não podemos entrar profundamente no mistério daquele homem e nos seus últimos momentos. Deus é que sabe o que ocorreu interiormente com ele. Deus é que sabe como este homem que traiu Jesus se apresentou diante da infinita bondade de Deus no último momento. Nada disso nós sabemos. A única coisa que sabemos é que o acontecido com ele deve servir de lição para todos nós, a fim de que a nossa vida seja coerente com todos os dons que nosso Senhor nos concedeu e que nenhum de nós venha a ser infiel a esses compromissos que assumimos como consequência da nossa fé. É palavra de vida eterna. Amém.